A Cura Espontânea Pela Crença Livro de Greg Braden, que está nos ajudando a expandir a nossa consciência para saltar de falsos paradigmas materialistas e sermos os arquitetos da nossa própria vida. Muito prazer, eu me chamo Alisson Maia e eu ajudo pessoas a manifestarem seus sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental, curando seus traumas e liberando seus bloqueios que pedem de viver uma vida harmônica, abundante e próxima. Então vamos comigo nesse livro aqui maravilhoso. Nós estamos aqui tecendo comentários do capítulo 2, Programando o Universo, a Ciência da Crença. Nós estamos aí no episódio de número 9 deste livro maravilhoso. Já estamos quase meiando o livro, isso é muito bom, isso é interessante. Vamos que vamos, vamos seguir em frente. Nós estamos agora na página 98. Se você é novo por aqui e caiu de paraquedas nesse canal, vou pedir para que você se inscreva, ative as notificações para você ficar recebendo em primeira mão todo o conteúdo que eu estou publicando aqui. Espero que você goste desse modelo de vídeos que eu estou fazendo. Geralmente eu trago ou estudos de casos ou coisas como este livro aqui para trazer mais consciência para você viver um ano totalmente próspero, totalmente harmônico, totalmente abundante. Porque é isso que você veio viver na vida. Tudo que é diferente disso deve e merece ser tratado. Vamos que vamos. Simbora. Pensamentos, desejos, afirmações e preces. Aqui você vai entender um pouco sobre se a afirmação realmente funciona ou não funciona. Vamos lá. A experiência de afirmações é um exemplo perfeito de como o poder do pensamento funciona. Conheci pessoas que os usavam todos os dias de suas vidas, rasbiscadas em notas que eram grudadas no espelho do banheiro, cobrindo o painel do carro e emoldurando a tela do contador no trabalho. Elas repetiram as palavras centenas e às vezes milhares de vezes por dia, murmurando afirmações como Abre aspas. O meu companheiro perfeito está se manifestando para mim agora. Fecha aspas. Ou Abre aspas. Estou pleno agora e em todas as manifestações passadas, presentes e futuras. Fecha aspas. Ocasionalmente, eu perguntaria a elas sobre sua prática e se as afirmações realmente funcionavam. Às vezes sim, porém muitas vezes não. Quando as afirmações dos meus amigos pareciam falhar, eu lhe perguntava por quê. O que eles acreditavam que era o motivo do fracasso? Havia um fio condutor comum que conectava cada explicação. Para cada caso em que as afirmações pareciam não funcionar, a pessoa que as declarava pouco mais fazia do que simplesmente recitar palavras. Não havia emoção subjacente a elas. Temos de alimentar nossa afirmação como o poder do nosso amor, como se ela já estivesse realizada, para que a nova condição venha a se tornar real em nossas vidas. Deixa eu ver se o meu microfone está ligado aqui. Está ligado. E assim, acredito, é a chave para a afirmação bem-sucedida. E é o que diferencia um desejo de um pensamento vazio. Pensamentos e desejos. Como observamos anteriormente, um pensamento é simplesmente a imagem em nossa mente do que é possível ou poderia se tornar possível em qualquer das dadas situações. Desde relacionamento à cura e até tudo o que existe entre eles. Sem energia do amor ou do medo que alimenta nosso pensamento, ele tem pouco poder e permanece o que é. No caso das curas descritas antes deste capítulo, a ideia de como seria a recuperação de uma pessoa, de como sua vida mudaria, é um exemplo de pensamento. Embora seja importante saber onde a cura começa, o pensamento sozinho não é suficiente para instigar este conhecimento. O desejo ou esperança de que um pensamento ganhe vida, mas sem a emoção necessária para ele, efetivamente ganhe vida, é um desejo. É simplesmente a imagem do que é possível. Na ausência dessa emoção necessária para trazê-lo ao mundo da realidade. Um desejo aponta para um final em aberto. Pode durar segundos, anos ou uma vida inteira como uma visão de que poderia ser suspensa no tempo. Exemplo. Simplesmente esperar, desejar ou dizer que uma cura foi bem sucedida pode ter pouco efeito sobre a situação real. Nessas experiências, ainda não chegamos à crença. A certeza de que vem da aceitação que pensamos ser verdadeiro, acoplado com o que sentimos ser verdadeiro em nosso corpo, isso torna um desejo realidade. Então, o que a gente observa nesse primeiro contexto, nessas duas passagens aqui, né? O que a gente pode ver? Aqui, para que nós possamos trazer nosso desejo à materialidade, porque, olha só, o pensamento, ele dá forma, é uma intenção. Mas o pensamento ou uma simples afirmação por si só, ele não tem efeito nenhum. Não adianta nada você ficar de frente com o espelho, pedindo alguma coisa, afirmando alguma coisa, se você não emocentizar, não sentir amor, não sentir talvez até mesmo a emoção do medo, para que lhe expresse um desejo. Às vezes, tem gente que tem medo de ficar pobre e torna-se rico. Consegue converter essa energia para a riqueza. Tem que tomar cuidado, porque, às vezes, a crença de não ser pobre instala, diferentemente da crença de ser rico, por razões de ser filho amado do Deus vivo, e poder viver as benesses de Deus na sua vida. Então, assim, cuidado com as afirmações, porque uma das formas de reprogramar a sua mente é por repetição. Só que você viu que por repetição é necessário também colocar uma emoção, senão você não vai reprogramar. Então, se você ficar de frente ao espelho, eu sou lindo, eu sou maravilhosa, tudo vem a mim com alegria, facilidade e glória. O meu corpo é perfeito, saudável, pleno e vigoroso. A cada dia que passo, estou atraindo mais abundância, de todas as formas, de todas as maneiras. Se eu ficar só nessas afirmações, sem sentir as emoções por detrás disso, não vai concretizar na minha realidade. Não vai concretizar. Então, você tem que unir pensamento, afirmações, desejos, as emoções. Afirmações e preces. Um pensamento que está imbuído com o poder da emoção, produz o sentimento que o traz à vida. Aí sim. Quando isso acontece, criamos uma afirmação, bem como uma prece. Ambas se baseiam no sentimento. Mais precisamente no sentimento que aparece como se o resultado já tivesse acontecido. Estudos mostram que quanto mais claros e específicos formos, por isso que é intenção, você tem que saber especificadamente. Quando eu falo que eu ajudo as pessoas a manifestar sonhos e objetivos de vida, eu peço ao máximo o que a pessoa quer. Qual é o verdadeiramente, assim, que experiência de vida a pessoa quer viver. Para que a gente traga riqueza de detalhes, com clareza e especificidade. Tipo, você vai escolher um carro, qual é a cor do carro, qual é o modelo do carro, quais são as características do carro, quais são os equipamentos que o carro possui, qual é o som. Se a gente traz toda essa ideia do carro, para que assim nós começamos a ter clareza daquilo que nós realmente desejamos. Então, estudos mostram que quanto mais claros e específicos for, maior será a oportunidade de obter um resultado bem sucedido. E é por isso que as palavras do Abad nos lembrando de que o sentimento é a prece, são tão poderosas. Elas são retiradas de uma linhagem de ensinamentos que permaneceram consistentemente e verdadeiras por mais de 5 mil anos. Exemplo. Uma afirmação bem sucedida ou uma prece de cura teria por base o sentimento a partir do resultado completo. É como se a cura já tivesse acontecido. Por meio da gratidão pelo que já aconteceu, nós criamos as mudanças na vida que refletem nosso sentimento. Crença. Os programas da consciência. Tudo o que você vê, embora pareça estar fora, está dentro. Com esses versos, o poeta William Blake nos lembra do poder que vive dentro de cada um de nós, em cada momento, de cada dia. Apesar de as palavras terem mudando, a semelhança entre o que Blake está comunicando e o que as tradições budistas sempre nos disseram, desde séculos atrás, é inconfundível. Se, como elas afirmam, abre aspas, a realidade existe apenas onde a mente cria um foco, fecha aspas, e tudo o que experimentamos, abre aspas, parece estar fora, estar dentro. Então, claramente, nossas crenças são os programas que determinam a nossa experiência. Prestou atenção? A crença é que vai trazer para você viver a experiência. O que é experiência? É a vida que você tem hoje. Então, a vida que você tem hoje é fruto da crença que você tem, do programa que está rodando aqui, na sua mente. Correto? Na sua mente. Vivendo no século XIX e no início do século XX, o William James foi uma das pessoas mais influentes do seu tempo. Um homem da remanescência. Na era moderna, ele foi muito claro em sua visão do papel que a consciência e a crença desempenham em nossa vida. E isso antes mesmo dele se tornar um psicólogo. Em seu artigo em 1904, Dois Consensio Ness Existe. Será que a consciência existe? Ele afirma que, às vezes, o que experimentamos na consciência é intangível e figura como um pensamento. Em outras ocasiões, porém, ele diz que essa experiência figura como uma coisa, tornando-se real em nossa vida. Quando esse último caso acontece, ele sugere que é nosso poder de crença que cria o fato real. Embora eu tenha definido crença e dado exemplos de como ela funciona, a crença permanece em uma das nossas experiências mais esquivas. E por esse motivo, ela também pode ser um terreno mais difícil para se fazer uma mudança. Quando realmente acreditamos em algo, temos um sentimento sobre isso. Embora possamos chamar isso de instinto, reação instintiva ou reação visceral, a chave para a mudança está no fato de que nossa crença fica registrada conosco em um nível profundo, talvez até mesmo primordial. Embora não tenhamos de compreender a crença para experimentá-la, temos de saber como ela funciona se quisermos aproveitar seu poder em nossa vida. Se pensarmos na crença como um código que programa o universo, e se os pequenos programas em nossa vida são, na verdade, exemplos em miniatura, fractais dos programas maiores do universo, então compreender como um programa de computador é feito, também deveria explicar como as crenças são formadas. Por isso, vamos começar explorando nossos próprios programas como se fossem programas simples. Quando fazemos, a ideia nebulosa de crença assume o molde em uma forma com os quais podemos trabalhar. Podemos reconhecer com precisão como nossas experiências internas afetam o mundo externo. Talvez ainda mais importante seja o fato de que também podemos descobrir com maior ou menor acuidade o que fazer para traduzir os desejos do nosso coração na realidade da nossa vida. Embora possa parecer redundante dizer que o propósito de um programa de computador é fazer com que fatos aconteçam, é importante afirmar isso claramente quando começamos a pensar na crença como um programa. Vamos criar uma nova crença ou mudar uma crença já existente? Precisamos estar absolutamente certos a respeito do que esperamos realizar. Uma crença nebulosa nos dará, sem dúvida, um resultado nebuloso. Programas podem ser complexos ou simples. Alguns contêm, literalmente, milhões de linhas de código de computador. Outros podem ser muito curtos, como os que constituem de três declarações simples. No entanto, independentemente do seu tamanho, todos os programas incluem as mesmas partes básicas, que podem ser consideradas como comandos que lançam o programa começar, que instrui sobre o que fazer, trabalhar e que dizem a ele que o trabalho foi concluído. Completar. Antes de um programa real ser escrito, os programadores de computador delimitam com frequência o que eles esperam realizar em um âmbito mais amplo. Isso porque não se trata do verdadeiro programa em si, mas de outro que é muitas vezes chamado de pseudo-programa. Assim como um esboço para trabalho escolar descreve os pontos de maiores destaques do conteúdo e apresenta um mapa para as ideias que serão exploradas, o pseudo-programa indica elementos importantes-chave que o programa realizará. Uma vez que nosso objetivo é usar o que sabemos sobre programas eletrônicos para compreender os da consciência, ou seja, um programa eletrônico de computador e um programa da consciência, onde aqui a gente vai descrever qual é o comando do computador e qual é o comando da consciência e a similitude entre começar, pensamento, trabalhar, emoção, completar, sentimento e crença. É isso que a gente vai fazer. Uma vez que nosso objetivo é sabermos com os programas eletrônicos para compreender os da consciência, vamos examinar pensamento, a emoção, o sentimento, como partes equivalentes desse software. Na figura 8, que é exatamente desse jeito, podemos ver como as nossas experiências anteriores desempenham o nosso papel na consciência e como suas contrapartidas o fazem em nosso computador. Então agora a gente vai descrever. O que é o comando começar para um programa? Em um computador eletrônico, o comando começar, big, é o que inicia um programa e faz as coisas andarem. É uma declaração especializada que fornece todas as informações de que o programa necessita para realizar o seu trabalho, incluindo dados sobre o valor atribuído a certos símbolos e quantas vezes o computador executará uma tarefa. Quando criamos uma crença em nosso computador com ciência, o pensamento equivale a um programa começar. Como nossos pensamentos, podemos unir tudo o que precisamos para explorar uma experiência antes que efetivamente a temos. Por exemplo, quando consideramos se devemos ou não começar um novo relacionamento, podemos coletar todas as informações que nos ajudarão a tomar essa decisão. E se é uma parceira romântica, podemos reconhecer os atributos da outra pessoa e seus sonhos de vida, objetivos e desejos para descobrir se nossos caminhos são o que? Compatíveis. Podemos fazer perguntas sobre onde e como a outra pessoa gostaria de viver e em que posição estão as prioridades de carreira e de filhos em sua vida. Essa coleta de informações e atribuições de valores é similar ao comando começar em nosso computador eletrônico. Assim como precisamos de todos os ingredientes para uma refeição realmente boa antes de prepará-lo, essa coleta é um passo necessário antes que nosso programa de crença possa começar. Os comandos trabalhar. Trabalhar. Os comandos trabalhar, o ORC, dizem ao programa o que fazer. Eles dão significado às informações que o comando começar identificou, reunindo sob uma forma útil e significativa. A emoção equivale aos comandos trabalhar. Nosso amor pelas informações que chamamos a nossa mente, ou o medo que sentimos delas, é o que lhes dá vida. No exemplo anterior do romance, Provavelmente asseguro supor que a emoção é o amor e o comando trabalhar que alimenta nossos pensamentos a respeito do nosso parceiro. É o nosso amor pelas possibilidades que o novo relacionamento traz à nossa vida que define os sentimentos e as crenças que experimentamos. São os sonhos, os objetivos e os desejos que temos em comum com o nosso novo parceiro, ou novas aspirações amorosas pelos sonhos da pessoa, que colocam em movimento os eventos que tornam realidade de nossa vida. Compreendeu? O comando completar. No contexto do nosso programa consciência, o comando completar é o início e não o fim do processo. Ele simboliza o ponto onde todas as peças se juntaram, e nossa crença em forma acabada pode agora se tornar um modelo em nossa vida, com o qual podemos ajuntar e calibrar e expressar o que criamos dentro de nós. Como nosso coração converte nossas crenças completas nas ondas que transportam informações através de todo o nosso corpo e ao longo do mundo, o que acreditamos se torna a linguagem que fala com o estofo quântico de que o universo é feito. Sentir equivale ao comando completar. Só para que fique claro, esse não é o tipo de completude que leva tudo a uma parada brusca de uma espécie de estado de moagem de grãos. Na verdade, o completar em nosso programa de crença faz exatamente o oposto. Sinaliza que nossas edificações de uma nova crença é feita para que o resultado acabado possa agora se manifestar e se tornar real. No exemplo que estamos usando, isso equivale a sentir como se realmente já existisse, como se já estivéssemos embarcado em nossa nova jornada com o nosso parceiro. Com esses equivalentes em mente, agora é fácil pensar a respeito do sentimento e da crença como programas de consciência. Como somos nós que os criamos, criaram, isso faz de nós programadores. Nós escolhemos quais pensamentos tornam-se nossos comandos começar e quais emoções sinalizam que estamos prontos a trazer à vida. Por meio da tecnologia interna de aparelhagem da crença, Bill Hare, somos claramente arquitetos de nossa vida. Presta atenção. Tudo começa com o que acontece no domínio misterioso que chamamos de mente. Esse lugar em que nossas experiências convergem no mundo duradouro, um registro de um único tempo. É pessoal, agora vocês conseguiram compreender toda a formatação do que é um pensamento, do que é uma emoção, do que é um sentimento, o poder da afirmação, o poder dessa emoção. Então agora nós já começamos a entender tudo o que temos de resultado em nossas vidas, dessa programação que nos foi inserida. E agora nós já começamos a ter indícios de como nós vamos alterar essa programação. E aí, aqui no capítulo 3, nós vamos falar do cérebro à mente. Quem faz funcionar nossa fábrica de crença. Então agora a gente vai entrar também um pouco mais no cérebro de como funciona. Eu espero que você esteja gostando deste vídeo. Eu espero que você esteja gostando deste estudo. Acredito eu que está te trazendo muita consciência sobre o que você tem aprendido aqui. E eu tenho certeza que essa consciência, que essa forma de pensar vai te ajudar a dar um próximo salto quântico na sua vida. Eu espero que você esteja gostando. Então se você gostou, se você tem alguma dúvida, comenta aqui. Você já entendeu, você que passa a concessão comigo. Você vê como eu faço a programação, como eu identifico o programa, como a gente desinstala o programa, quando a gente instala um novo programa para você começar a viver uma vida harmônica, próxima e duradoura. Beleza? Um forte abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!